E como é enfrentar, assim, o time que você fazia parte e ganhar deles agora? Primeira vez que vocês estão se encontrando? Não, é muito... Eu vou ser sincero aqui. Senti um pouco de nervosismo, sabe? Porque eu tô enfrentando, que não adoram muita gente que eu gosto. Então, é estranho, sabe? É estranho, mas, pô, amo eles, máximo respeito, sabe? Então, é isso. Agora sim, bem-vindos ao CBLOL. Bem-vindos, tamo junto. Chefe com você.